Quando eu penso, pessoal, que já vi muitos projetos bons, vem outros melhores, e aí a gente sempre selecionando aqui os melhores projetos para trazer aqui no canal. E vamos estar falando de um grande projeto agora, que é a VI-DT, uma plataforma de tecnologia blockchain certificado e também NFT. É nesse vídeo que nós vamos te explicar sobre ela, e você vê que projeto gigantesco, tá ok? Para você, pessoal, que está sentindo a minha falta de muitos vídeos no canal, quem está no meu grupo VIP já sabe, eu dei um problema aqui na parte hidráulica da casa, está quebrando tudo, parede, para poder verificar o problema, aí tem muita poeira, hoje mesmo teve que desligar os aparelhos aqui, e cobrir tudo por conta da poeira, e mesmo assim tomou conta agora que o pessoal começou a limpar aqui, minha esposa e o pessoal aí. E também eu caí para dentro para ajudar, você pode ver como eu estou indo para o rosto vermelho, que eu estou ajudando o pessoal na obra aí também. Tem que sair para comprar alguma coisa, por isso que não está dando tempo de fazer vídeo, como eu fazia frequentemente. Mas muito em breve, nós estamos aí colocando vários vídeos durante o dia. Eu fico agoniado que eu gosto de fazer esse trabalho, eu gosto de estar postando vídeo, mas infelizmente não dá por conta da poeira, é muita coisa quebrando aí, zoada, e não tem como fazer. Beleza? Para você que me acompanha, que perguntou nos comentários, é por conta disso aí, eu estou lhe dando esse feedback. Mas vamos lá, vou te levar lá dentro do Coimark Cap para a gente começar a fazer essa análise aí. E já expressar minha gratidão para vocês aí, pessoal. Eu sou muito grato a todos vocês, nosso canal, graças a Deus, está crescendo muito, pessoal. Crescendo muito aí o nosso canal, tá? Vocês acompanhando, gostando, né? E aí a gente está se ajudando aí. Eu espero que você que está chegando agora, continue nos acompanhando, que aqui tem aprendizado para você. Se você quiser aprender sobre análise técnica, nós temos um curso gratuito aqui que eu vou deixar na descrição desse vídeo para você. Beleza? Esse canal é voltado para aprendizado, é voltado também para notícia do mercado. Aqui a gente não lhe dá dica e não obriga você a comprar nada. A gente faz uma análise junto para daí você tomar a sua decisão, que eu creio que você é de maior o suficiente para saber o que é bom para a sua vida. Então, aqui a gente não lhe indica nada. A gente só faz uma análise junta e você se aprofunda. Uma análise fundamentalista não é só isso aqui que eu trago. Eu faço um apanhado aí, pegando as melhores, as coisas mais importantes para você poder fazer a sua pesquisa e ir mais a fundo no análise fundamentalista. O projeto que eu estou falando para você, pessoal, é aqui, a VIDT, que é a data link, ok? Da sigla VIDT. Ela, pessoal, aqui você pode fazer, se aprofundar aqui, tem um white paper para você ver. Aqui está falando tudo do projeto que é. Tem aqui no white paper. Aqui é o contrato. Aqui está o contrato. Ela é uma cripto. É um token aí, melhor dizendo, é um token que já tem o super total muito baixo, 58 milhões, 58 milhões aí no super total. E tem 49 milhões em circulação. Movimento muito bom, 9 milhões nas 24 horas. O market cap total de 58 milhões. Onde a gente pode comprar ela? Tem na Binance, em BTC e também na Binance, em BUSD, que é a moeda da própria Exchange Binance. Se você não tem cadastro nele, queira nos ajudar. Isso é muito importante, você clicar nos links que a gente deixa aí das exchanges fixados nos comentários. Está tudo fixado nos comentários. E você fazer o cadastro conosco, se você não tiver e você quiser nos ajudar. Isso é muito bom para a gente, pessoal, que você vai estar nos ajudando, nos apoiando. Eu vou deixar um QR Code passando aqui para você fazer o cadastro na Binance. E vou deixar fixado também nos comentários para você. Sempre eu deixo lá. Beleza? Então você pode comprar. Mas também tem outras exchanges. Maravilha? Vindo aqui em overview, a gente pode ver, ela foi lançada aqui em 2019. É uma moeda de 2019, tem crescido muito. Beleza? E ela está só subindo. Claro que vai ter correções, mas é um projeto gigante. Aqui é projeto para mais de 10 dólares. Supre total muito baixo. Isso ajuda. Ela já está custando aqui 1,17 dólar. É um baita de um projeto. Eu vou clicar aqui no site e vou levar lá na data link. Vindo aqui no site deles, a gente já pode ver aqui, integridade de dados verificada com tecnologia VIDT e a BEP20, que é a blockchain da Binance Chain. Então é muito bom aqui essa plataforma. Então muito show de bola verificada por ela aí. Bem-vindo ao VidData Link, validação de blockchain híbrido, criação de NFT. Isso aqui é uma tecnologia, pessoal, que está revolucionando o mercado de criptomoedas. Tem muitas pessoas que registram aquelas obras de arte, aquelas figuras, desenhos em NFT, que é o quê? Para proteger os seus dados, para proteger a sua obra com mais segurança em blockchain. Já em uso por vários integradores. A missão da VDT, Data Link, é certificar isso aqui, o que é ela. A missão é certificar e proteger com segurança todos os ativos digitais, para que fraudes e erros não atrapalhem mais as inovações, as inovações da sociedade em digitalização, ok? A VidData Link é integridade de dados verificados. Então ela é voltada para isso, NFTs, para proteger os dados dos usuários de ativos digitais com mais segurança. Mudar o mundo é possível. A tecnologia VidData Link é baseada em uma fórmula simples e forte, que agrega e protege o valor com o mínimo gasto e esforço, usando uma abordagem de cada nuvem para cada cadeia. A VidData Link já tem vários integradores, editores usando a VidData Link, para proteger os ativos digitais. Então ele está falando que vários colecionadores, várias pessoas, quando fala aqui em integradores e editores, são pessoas, criadores que já estão usando essa plataforma aqui para certificar os seus ativos digitais com mais segurança. proteger ativos digitais valiosos como certificado NFTs. Suponhamos que você tenha uma obra de arte, um quadro, alguma coisa que você faz, um desenho, obra de arte, você pode chegar e colocar aqui registrado nessa plataforma de dados de sensor certificado NFTs, dados de sensor Farmer, que aqui é algo de tecnologia da informação, que é de TI. Quem é técnico de TI sabe o que são esses termos aqui. E aí você vai se aprofundando mais. É um ótimo projeto realmente dessa plataforma aqui. Aqui ele dá um mapa, ele dá um mapa aqui de como é a funcionalidade desse projeto. Aí ele dá esse mapa aqui. Então é muito interessante. Outra coisa que eu achei bem interessante aqui, pessoal, essa parte aqui, nosso Rolex Migral 1956 é o primeiro relógio a ter sua autenticidade garantida em sua proveniência registrado e usado na plataforma. Ou seja, eles registraram esse relógio na plataforma da VIDT, NFT Tech. E aqui ele dá como seria isso. Aqui é o certificado, aqui é o certificado, o relógio, plataforma VIDT. Então muito show de bola mesmo. É mesmo que você ter sua obra de arte aí, você vai ter um certificado desse que vai te ajudar nessa questão, ok? Aí ele está dando um exemplo. É o certificado, relógio, plataforma VIDT. VIDT, NFT, Klein, Klein, a combinação de expert certificado de NFT é o conjunto de ferramentas e metodologia da VIDT para utilizar perfeitamente as características mais fortes dos blockchains e garantir a confiança em uma indústria onde ela é mais necessária. Então eles... É uma plataforma mesmo gigantesca. Esse projeto aqui é muito excelente. E aí você pode se aprofundando mais, pessoal, na sua análise. Você pode vir em cada projeto desse aqui, token video. Você pode ver, VIDT. Vindo aqui, nós podemos ir no Twitter deles aí. Eu já estou seguindo eles. Ele já tem 25,9 mil seguidores. Tem muitas informações aqui. Aqui ele fala sobre a Binance Chain, VID Data Link, carimbos de data para... De data, hora de integradores como IBM. E aí ela fala mais aqui sobre a Binance Chain. Próximo, compatível com maravilha. Então é muito bom mesmo esse projeto. Vale a pena você fazer a sua análise aí e ficar de olho. E aí, pessoal, fale para mim aqui se você já conhecia, se você gostou desse projeto, você achou interessante para você. Dê seu feedback aí também, o que você sabe mais da plataforma. Pode deixar aqui na descrição, que a gente vai estar lendo seus comentários e te respondendo aí. Eu espero que você tenha gostado desse projeto. Um grande abraço e até mais.